Fala galera, beleza? Sinistrão aqui com vocês e sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Sniper Elite 4. Daquele jeito já sabe, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. Vamos terminar aqui as nossas missõezinhas, colocar uma sacola com explosivo aqui, descer correndo a milhão. Kabum! Já era. Vamos ver qual é a nossa próxima missão aqui. Temos duas missõezinhas aqui, cabe com a Operação Nazista e Contra e Observação Estável. Vamos fazer essas duas primeiro e depois a gente faz o do Kessler. A dele é pra cá. Vamos ver o que a gente acha de bom aqui. Provavelmente deve ser ali dentro. A gente já faz essa missãozinha. Eita, não tô gostando de nada, hein? Parecia um capacetinho ali. Vai, cadê vocês? Eu vi que tava... Que eles tavam vindo pro... Corredor, mas não. Tá bom então. Vamos fazer do jeito mais... Ou ia ter um ali. Vamos fazer de um jeitinho mais... Ou ia ter outro ali. Toma, um já foi. Ah! Que mentira! Olha lá! Que zoado, cara! Porra, eu acertei o tiro na... Na cabeça do cara várias vezes. Porra, velho. Eu acertei várias vezes o tiro na cabeça do cara, velho. Se eu o destruir, destruiria também os conversores. E tudo pareceria um incêndio. Posso ajudar a aviação desejada. Ogivas para mísseis. Então esse é o plano dos alemães. Kessler deve estar instalando um sistema de orientação antes de ir para a lagra. Mas quantos já foram enviados? Eu nunca... Acho uma boa ideia e o cara colocar... Entrar num lugar que seja tipo, parece uma gaiola também. Ainda mais que tem um... Um portão desse aqui, assim. Vamos ver aqui se tem mais alguma missão para fazer. Se eu deixei passar alguma, não. Beleza, agora só o que a gente precisa é encontrar o Kessler. Eliminei todo mundo do mapa, velho. Opa. Não é bem assim. É o mais legal de sniper, né? Toma essa. Toma na... Nossa, tiro no olho. Só tem fumaça. Atira através da fumaça. Nossa, sai. Vocês viram, né? Tiro no saco. Tiro no testículo. Vocês viram? A mirinha estava no meio do cara. Praticamente no peito dele. E um tiro de sniper não matou. O tiro de sniper não matou o cara. O que eu fiz? Eu desliguei o bagulho? Eu não sei o que eu fiz. Apertei aqui, segurei. Sei lá por quê. E... Opa. Temos que achar o Kessler. Tem alguma coisa errada aqui, mano. Algo me disse que algo está muito errado. Algo está errado. Algo está errado. Algo está errado. Algo está errado. Rapaz, eu estou meio tenso aqui. Por que... Por que eu não sei onde que o cara está. Não aparece no radarzinho. Um monte de documento. Levantar o quê que apareceu aqui? O que apareceu aqui o negócio? Olha lá. Ah, é para fazer a... A mira. Ai, caralho, que susto. Ué, cadê o cara? Ué, cadê o cara? Algo está. Ah, eu desafio. Um cafe na vez. O queérie? Celue e pedestal. Puta que pariu Apertei Eu apertei o F aqui pra dar Pra talvez dar uma porrada no Na câmera e ele deu um Cadê o cara, véi? Aqui, o Kessler Aqui, ó É só fazer isso, pelo amor de Deus Jogou, véi, na carroceria E picou a mula, véi Como que está alcançada? Nunca, nunca, nunca desista Eliminações 100 Mortos fantasma 54 Tiros na cabeça 60 Precisão 65 Tiro mais distante, 309 metros Todas as missões cumpridas Maravilha Partiu Porra, duas Dois níveis Em uma atacada só Próxima missão E lidar com o Hot Power Você terá que ajudar Os partidários em seu ataque Na sala de interrogatórios Antes que seja tarde demais Eita, cruzão Beleza, mas vamos que vamos, né, mano Você? Você é só uma garotinha Fingindo ser gente grande O que você faria para me machucar? Eu fui enfermeira Sabia disso? Antes de todo esse horror Portanto, eu sei exatamente Como machucar você Você me entendeu? Homem Senhor Manilip Não pode me matar Conte para ela Verdade, Sofia Me dê a faca Sabe Como ele constrói Seus preciosos foguetes? Quantos escravos morreram Para fazer eles voarem Precisamos dele Como precisamos de Dinelli Escória Nazista Dinelli Cometeu assassinatos em massa Precisamos Dos dois Talvez você Nós não Somos melhores que isso Quer saber Vou lhe dar um presente Manilip Sobre o seu querido Pai Meu pai? O que você sabe? Diga o que sabe! Os outros devem sair Tudo bem Mas Giancarlo fica Tudo sob controle Por que você acha que eu peguei a faca? O que ele contou Para ela? Sofia Deu ruim Já pega Toda a munição Já pega tudo que tem direito Aqui ó Trocar ideia com o Weaver Os partidários nos fizeram um favor Como assim? Kessler Ele disse a Sofia Que o pai dela ainda está vivo Em algum lugar Em Diove Fiorini Rothbauer Isso mesmo É a distração que precisamos Sabia Que Rothbauer e Bone Têm se encontrado? Rothbauer é O confidente de Bone Acho que os oficiais nazistas Não falam Preferem engolir-se a Nureto Rothbauer é um peão Nós temos que Achar provas do plano de Bone Tá certo Giancarlo O que aconteceu? Ela foi com os outros Todos eles Há uma sala de interrogatória Dez milhas daqui Por causa do que Kessler lhe disse O pai dela, Carl Kessler disse que o pai dela Está vivo E onde é que fica? Em Diove Fiorini A Nordeste daqui Carl As coisas que fizeram com o nosso povo lá São horríveis Por que ela confiou nele? Os detalhes Ele sabia muito sobre o sequestro do pai dela, Carl E mais O que? Ela não confia em você Ou no Ivor Ela acha que você a traiu Como a OSS Traiu o pai dela Ao não impedir seu sequestro Ao não resgatá-lo Exatamente Falar com o Kessler Que cheiro horrível Essa é sua técnica de interrogação? Ah, você não precisa ser um gênio Para saber quem ganha esta guerra Você está bem tranquilo, não é? Por que não estaria? Sou o único Tenho o mesmo valor para ambos os lados Neste conflito Assim Não posso ser ferido Você está escondendo algo Que astúcia, tenente Estou morrendo O meu fígado Está nas últimas Talvez nem veja o próximo Natal Imagina o fim da guerra Espera que eu sinta a pena? Eu espero que entenda Como fui facilmente sequestrado O pai da Sofia Morreu há alguns meses Armadilha Do Dorfman Todo esse esforço E eu não sirvo de nada Para você Ou seu país Eu sou Como se diz Mercadoria estragada Não dá para dar uma Tirambaça nele Se é inútil Então, né? Raposa Vermelha Chamando Mamãe Galinha Responda Na escuta, Raposa Vermelha Intercepte e destrua o caminhão Com propaganda inimiga Câmbio final Entendido Desligando Beleza Eita É a noite A noite É da hora Jogar Eu não vejo nada Os caras não veem nada Ninguém vê porra nenhuma Já tem um vagabundo aqui Ninguém em cima Coisa ruim É que parece que não vai ter muito Não vai ter muito Jeito de Como fala? Para Abafar som Descubra Descubra que o Rodbal esconde Destrua o acampamento Mate o atirador Opa Wolfgang Benrod Notório Atirador Já tem um Zeruela bem aqui Na minha frente A gente já vai eliminar esse É sério que vai Tapar minha visão Um Já foi O outro deve estar na parte de baixo Ali Precisava de um lugar alto Para mim Poder pelo menos Pelo menos começar a marcar Os caras Mas Os caras não dá Os caras querem que a gente fique Andando no baixo Aqui Aqui que era Que dava para ele subir No telhadinho Não consegue Aí Complica né irmão Tem dois ali Tem dois ali E aí Será que dá pra gente subir em alguma parte Aqui, opa, tem um barquinho aqui Cadê? Oh, o barco já passou, véi Barco ligeiro Passar nessa ponte aí é complicado, hein Não vai ter segundo andar aqui Olha que filha da putagem do jogo Ah, cara Que triste Pode ser que eu consiga O que é meio difícil, né Que eu consiga talvez uma Um jeito de subir no telhado dessa Igreja, sei lá o que é isso aqui É, eu acho que não Acho que não vai ter como, não Acho que isso aqui vai ter que andar na Na miúda Por aqui mesmo Sempre pelo chão Olha lá Porra Eu não queria que meu Que ele descesse, tá ligado? Eu não queria que ele descesse Eu queria que ele só ficasse Na bordinha Mas não Filha da puta Quer Descer Certo Vai ser bem complicado Essa Essa missão Ou eu meto a louca E vou E vou na Na fúria mesmo Na loucura Metendo tiro E Se preocupando um pouco Só não sei aonde que tem um atirador Né Porque Ali, ó 521 metros Rapaz Do céu Novo record 520 Olha Dá pra acertar Já daqui Cara Rapaz Mas Então Eu não sei se eu vou É Na fúria Né Se eu vou na loucura mesmo E E vou Tipo Mesmo sem abafador Né Que nem eu fiz aí no Deixa eu ver Podia ter um aqui Um abafador Que nem eu fiz no No mapa anterior Deixa eu ver O máximo que dá pra vir É aqui Pra acertar o O cara Ou se eu tento ir na manha mesmo Dando Ir no No modo stealth E tal Eu tô Eu tô louco Só pra acertar Esse cara Aqui A 500 metros Cara Nossa Eu tô Tipo Praticamente um novo recorde Né De tiro Quer saber Mano Play Toma Eu vou na Eu vou na fúria Ou eu vou fazer assim Eu vou eliminar Esses que tão Aqui perto Porque aí Fica livre Pra mim Sniper Os caras Né Onde que o cara Tá indo Toma Tinho no Cú Ah era E aqueles ali Os caras nem fazem ideia Do que tá acontecendo Nem ouviram O tiroteio Esse barco É uma graça Opa Que lavira Ô meu Deus Agora foi Agora os caras Ouviram Ouviram nada Ah é muito bom Fazer isso Ó um cara Chegando aqui Não Vamos Os caras vão por onde? Vão por lá? Não vai subir aqui Nossa Tava pra Tava pra 200 metros Eu não vi Nossa Esse maluco Deu sorte Ô carai Como esse maluco Deu sorte Cara Carai O maluco Deu sorte Na boca Eu só acerto Tiro na boca Dos caras Que chato Que chato Que chato Já nem tô mais Preocupado Em Bolinha Vermelha Em ser visto Ser ouvido Chega uma hora Que você olha Assim E fala Ou tem alguém Aqui perto Ou o meu Binóquio Ali um cara Opa Mais um ali Os caras vão se revelando Ó Nossa Nossa senhora Abaixou Levantou Tomou Mais um Levantou Tomou Easy Acho que eu vi Alguém se mexendo Ali Vai Cara Cadê você Eu acho Que eu vi Alguém passando Ali Ali tem Uma torre De rádio Ia ser Muito Foda Se tivesse Tipo Um Lugar Que fosse Tipo O lugar Especial Do sniper Um lugar Tipo Alto What the fuck Um lugar Que fosse Porra Não pegou Um lugar Que fosse Ô cacete De agulha Eu quero Atirar Na sequência E Ele erra Cara Puta que pariu O vizinho Começou a bater Cara Ô Meu Deus Do céu Olha Um Passou Um Passou Outro Ali Olha Parece Um monte De Coelho Passando Opa Agora sim Agora vai Vai começar A diversão Só mais um Ali Tipo Você Teria Que Sei lá Fazer Alguma Coisa Especial Pra poder Liberar Essa 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 torre Pra poder Sniper De lá E seria Tipo Um ponto Muito Muito Foda De se Usar Ó Filha Da puta Não Morreu Cara Esse morre Com esse tiro Na testa Aí Ô Caralho Você Tá Aqui Como que Esse porra Tá chegando Aqui Ó Ó Lá Vermelho Camira Perfeita E Não matou Tem uns Bagui Que Vou te Falar Agora Morreu Sabia Que Tava Passando Uns Caras Ali Por Pelo Jardim Ali E tal Mas Eu Não Tava Vendo O Meu Meu binóculo Não Tava Pegando Vem Os Caras Tavam Só Na Moita Agora Acabou Acho que Agora Acabou Né Vamos Vamos dar um Bisu Aqui Lá 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 Daquele Lado Não Tem Ninguém Já era Deixa eu Ver Opa Tem um Cara Aqui Toma Toma Na Perna Putz Eu Tive Acertado A Granada Agora Pensei Que I Pegar No Bagu Cadê Toma Na Cara Não Morreu Agora Morreu Acabou Minha Munição Véi Ai Eu Quero Munição Acho que Peguei Tudo Que Pude Quero Munição De Snipa Caraca Nenhum Deles Tem Munição De Snipa Que Mediocridade Cara Últimas Cartas Um Bom Amigo Mais Nada Por Aqui Ô Louco Véi Ninguém Tem Isso Aqui Tem Também Tinha Duas Não sei Que Um Cara Vai Fazer Com Duas Balas De Rifle Opa Tá vindo Um Cara Ali Ó Tá vindo Um Cara Aqui Ó Vamos ver Se ele vai Me Me Ver Aqui Vai Nada Toma Toma Otário Será que vai Continuar vindo Mais Cara Tá Tá 165 Métros Deve Tá Deve Não Ele Tá Atrás Da Casa Deixa Ver se Eu consigo Ver Mais Alguém Daqui Opa Tem um Zé Ruela Ali Mais Um Ali Isso que eu falo Podia ter um Sniper Naquela Naquela Casa Na parte De cima Né Os caras É mó Sem Imaginação 300 metros Se a planta Sai da minha Frente Aqui Né Na boca Os caras Nem ouviram Essas plantinhas Enchem o saco Ou fica Transparente Uma vez Ou não Fica Escolhe Escolhe O seu lado Olha lá Podia ter Uns Caras Andando Por ali Pra ter Estabilidade Né Cara Do Do Sniper Olha Tem um Abafador De som Bem ali Agora Não sei Se ele Vai varar Essa árvore Aqui Bom galera Eu vou Finalizar Esse vídeo Por aqui Já deu Um bom Tempo Aí A gente Vai na Loucura Mesmo Dessa Vez Nesse Mapa Aqui Não Pensei Que tinha Visto Alguém Ali E No próximo Víde Então A gente Continua Opa Tem um Uma Gaivota Papagaio De Bruxa E No próximo Víde Então A gente Continua A nossa Missão Zinha Aqui Beleza Eu vou Ficando Por aqui A gente Se vê No próximo Vídeo Se despedindo Um grande Abraço Pra vocês Valeus Fui P Shah Pra vocês Vídeo Fui Pá 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma